Você ouve bem a gente, Felipe? Não, eu tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Eu tô com a caixinha de som aqui, gada, fora tudo, é? Boa noite. Eu acho que a gente já tá ao vivo, Jorge. Só confirmar aqui com a produção. Só um minuto aqui, pessoal. Felipe, confirma aí. Então você tem que descobrir onde é que tá o microfone do teu aparelho. Que aí você fala perto dele. Sim, eu tô tentando aqui. Aí já ficou mais perto. Eu tô com o celular razoavelmente posicionado perto do meu rosto aqui. Já tamo no ar, já, pessoal. Maravilha. Boa noite. Essa é mais uma sessão do Cineclube Cinema Brasileiro de Gênero, que é um projeto de extensão da UF lá, coordenado por mim, com a colaboração do professor Daniel Caetano, lá no curso de produção cultural de Rio das Ostras. A gente começou fazendo projeto online em 2021, remoto, né? E em 2022 a gente tá alternando, né? Online, presencial. Presencial quando as condições técnicas lá do campus permitem, que tá difícil, né? Ultimamente tá complicado, assim, fazer projeção lá no nosso campus, né? Entrou uma abelha aqui no meu quarto. Não, um escritório aqui do apartamento. Enfim, mel é bom, mas abelha eu prefiro deixar pra outra oportunidade. Recebendo hoje o grande crítico Filipe Furtada, aí um dos críticos mais importantes da nova geração dos críticos, aí da época da Contracampo, né? Enfim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, foram colegas, né? Daniel e Filipe na Contracampo, outros trabalhos. Eu queria que o Filipe se apresentasse. Então é um prazer receber você aqui pra falar da trajetória do Carlão Raichemba e também desse filme Anjo do Arrabal, de 1987, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre os dois, sobre o Carlão, que faz 10 anos da morte dele esse ano, e sobre o Anjo do Arrabal na noite de hoje, né? Nessa... Vascaína, né? Você é Vascaína, né, Filipe? Vasco daqui a pouco... Vasco daqui a pouco é Tricampo. Vasco daqui a pouco... É, eu estou palestrando o Vascaína. É que tem um tricolor, um rubro negro e um vascaíno aqui nessa mesa, está bem plural, assim. Sou filho de português, né? Então, sou Vascaína. Tá certo. Então, pedi pro Filipe se apresentar, falar um pouco dele, né? E depois a gente pode começar a conversa, que é bem informal, um bate-papo mesmo, né? Boa noite, Filipe. Obrigado, né? Porque eu aceito todo o convite, né? É, eu que agradeço a você, Rodrigo e ao Daniel, pelo convite, que é sempre um prazer falar sobre o cinema do Carlão. Estava até convite com um amigo meu aqui me visitando. Eu até estava brincando com ele, que nesse último ano eu fiz um cineclube que era o Extremo do Prazer, participei de um podcast do Clube Demência e agora estou em outro cineclube sobre o Enzo Arrabal. Estou fazendo a filmografia do canal em ordem. É, esse último ano aqui. Então, sempre muito bom poder conversar com vocês, assim. Muito obrigado pelo convite, assim. Bem-vindo a todos que estão aí presentes. Desculpa, porque eu tive um problema que o meu computador falou de funcionar, então estou tentando fazer a conversa hoje do meu celular. Então, espero que não tenha nenhum grande problema técnico aqui, né? Como o Rodrigo me apresentou, eu sou frio escutado, fui crítico da Ponta Campo, fui editor da revista Faisá, fui editor da revista Cinética, né? Estou aí trabalhando nesse livro há bastante tempo. Tenho muito interesse no brasileiro e tenho muito interesse no cinema do Carlão de Chambá. Esse é um cara que me falou muito e era uma pessoa que eu tive bastante contato, ele era quase meu vizinho, então a gente teve alguma proximidade aqui. Não era tão amigo do Carlão quanto do Daniel. Acho que o Daniel tem mais a dizer sobre o Carlão como pessoa, mas eu sou uma pessoa que eu convivi bastante. Ia no Cinecube, que ele mantém durante muito tempo no Cineceste, durante, sei lá, mais na última década da vida dele, né? E gosto muito dos filmes e gosto muito do Antorrabal, de canções que eu não vivia há muito tempo, que ele ainda agora há pouco, na nossa conversa, né? Mas acho que é um filme que a gente tem bastante coisa para dizer sobre e gosto. E para mim é um prazer estar conversando com vocês a respeito. Muito legal. Agradecer ao Felipe aí também, como o Rodrigo já... Está dando para ouvir bem, Felipe. Está tranquilo isso. Está dando para ouvir. Está com eco, mas dá para ouvir. Está um pouquinho de eco, mas dá para ouvir. Uma oportunidade legal também, né? A gente ficou discutindo também, antes, qual filme do Carlão que a gente ia conversar hoje, né? Estava pensando em passar o filme dele e rolou essa dúvida e foi muito pouco o que o Felipe falou, né? Tem vários filmes que dá para a gente... Tem muita margem para discutir, muita coisa. E continuam, de alguma forma, despertando a curiosidade de um pessoal... Até mais jovem mesmo, né? Fica uma coisa legal. Enfim, uma alegria. Conheço o Felipe já tem mais de 20 anos, né? Então, é... É, eu comecei a escrever na Conta Campo no final de 2001. Então, você deve ter me conhecido pessoalmente além de fazer o filme no começo de 2002. Então, a gente tem 20 anos. É, pois é. Pois é. E assim, para o computador tem mais tempo, né? Porque a gente participava das duas instituições, né? Então, ele realmente tem muito tempo, né? É. O Carlão sempre está entre nós. Eu acho que o que você falou é bem verdade. Assim, o Carlão dá uma de pegar tantos filmes diferentes, né? Tem que achar aqui e aí. E uma coisa que eu gosto muito de observar é como esse filme do Carlão segue me circulando muito bem nos cinéticos mais jovens. A gente me impressiona bastante. Eu sei que teve agora aí no Rio, no Man, essa retrospectiva dos 10 anos do falecimento dele, né? E você percebe as pessoas lindas, as pessoas lindas, começando. Então, é muito bom você ver como que esses filmes seguem os filmes me circulando. Eu acho que é algo que o Carlão queria que me transformou. Até porque a gente sabe, né? A gente acompanhou aí a gente, os governos do Carlão, que essa foi uma época que levou muita porrada. Então, você vê hoje essa recepção mais positiva aos filmes, é muito bom. É verdade. Eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória do Carlão, né? Eu acho que para contextualizar, de repente, se alguém não conhece, né? Porque o Carlão é um cineasta que vem ali, né? Do final dos anos 60, né? Ele fez aquela escola de cinema, né? Que tinha lá em São Paulo. São Luís. São Luís, onde acho que ele teve aula com o Persson, né? Por isso que ele colocou no Anjo do Arrabalde, a escola pública se chama, né? O Persson era uma espécie de mestre da turma, porque cada turma tinha várias aulas com várias pessoas, mas tinha um professor que acompanhava para fazer o pessoal estudar, se encontrou, uma espécie de supervisor. Era uma faculdade? A primeira turma foi o Roberto Santos e a segunda foi o Persson. O que é o nome do filho? O que é o nome do filho? O que é? O que é o nome do filho? O que é o nome do filho? Ô, Felipe. E assim, o Carlão, ele sai, ele começa bem envolvido com a literaria paulistana, né? O pessoal vai dizer que ele ia ver esse japonês nos anos 60, uma liberdade, sem legenda. Sem legenda. O Daniel, até que teve a experiência com o que foi aluno dele, dele passar o Kukumabura, né? Sem legenda para vocês, senhor. Reproduzir a experiência dele. E ele sai desse meio, né? Ele queria participar ali do cinema marginal. Apesar de ele ter esse jeito dos filmes que ele fez ali, mais ou menos envolvidos no cinema marginal, seriam filmes que ele não gosta muito, né? Ele se marca nessa tecla, né? Tipo, os filmes em episódios que ele fez. Não são dos mais fortes, mesmo. Ele fez um pedaço de geniais. Ele não, né? Aí ele passa um ano trabalhando com publicidade, né? Monta uma produtora, que a galera montava com publicidade, fazia dinheiro e foi bancar os amigos. E, no final das contas, ele bancou o IAM, que é o primeiro longa-pessoal dele, que é o filme novo que ele dirige, o primeiro que monta é o longa-pessoal dele. E, depois disso, vai trabalhar na volta, né? Onde ele passa mais ou menos uma década a pré-moreira como cineasta e fotógrafo. Dirigiu ali alguns filmes incríveis, o Império do Desejo, aí os Prazeres Proibidos, a boa palavra prostituta, o Paraíso Proibido, os temas do prazer, não se existe algum agora. São todos filmes muito incríveis, o filme que ele faz nessa fase. E eu acho que, eu tenho que falar assim, que estão todos sentindo muito com a retaca da geração dele, de modo geral, são quase todos ali com personagens marginais, e eles estão fugindo do passado ali, do todo aquele filmão. Eu acho que o filme fez na vida, no período da abertura, mas o filme tem uma melancolia muito forte ali, de uma geração libertária, que tem que lidar com como as coisas não correram como se imaginava. e depois disso, ele faz esse filme Todos com Galante, e vai, em causa do orquestra, faz esses dois longas do Filho de Demência e o Anto da Rabaude, em parceria com o Embracil, e que a minha fica quando ele sai ali da boca por uma ideia de cinema autoral, sem precisar lidar diretamente com cinema comercial, mas sem abrir mão do impedimento da população. Eu acho que esteve muito importante, o Carlão nunca abandonou essa relação desse erudito popular, ele tentava colocar o erudito no estudo da boca, e depois foi ele vai fazer outros filmes autorais fora da indústria e tenta manter isso. Eu lembro sempre de uma história com o Eduardo Aguilar, que foi a fecha do Carlão nesse fim, que contava, que quando o Filho de Demência foi lançado, acho que em Gramado, chegou um funcionário que lembra filme do Carlão e reclamando, poxa, Carlão, você faz o sucesso de vir a feria com o Galante, aí você produz esse filme pra nós e aí se miura. É a minha chance, agora eu vou fazer esse filme. Eu acho muito genial porque na verdade o Filho de Demência está longe de ser um filme inacessível, mas de fato é uma outra chave, não tem aquele pé na forma chanchada que deu mal a gente tem que não teve os filhos da boca em diálogo mais direto, mesmo o filme com o amor para lá na prostituta que é um melodrama mais direto, mantém esse diálogo mais pesado. E assim, eu acho que em praticamente os dois filmes, o Filho de Demência e o Anjo do Arrabaldi, eles meio que são filmes que apontam para a fase final da filha do Carlão, e eu acho que o Anjo do Arrabaldi é ainda mais. Você vê no Anjo do Arrabaldi todo o DNA do filme que o Carlão fez nos 15 anos na vida dele. Você consegue reconhecer ali os dois córregos, os dois filmes do ABC muito diretamente, o Benco do Arrabaldi e o Conquistado também, que é um outro melodrama e era um progresso que o Anjo do Arrabaldi fazia. eu acho que esses dois filmes dizem que a pouco foi o que vem para a sequência e especialmente o Anjo do Arrabaldi. Eu vejo o Anjo do Arrabaldi ali, muitas origens dos filmes maduros desse ato do Carlão. Especialmente quando ele vai puxando mais do melodrama na parte final da carreira dele. Tem duas coisas que eu acho interessantes da trajetória do Carlão e vocês conhecem muito bem essa trajetória. Acho que vocês poderiam falar um pouco de ser... Uma é essa passagem dele pela publicidade, que é uma coisa que eu não sei se tem artigos sobre isso, se ele falava sobre isso, se ele conversava, porque era uma coisa comum na época a publicidade dava muito dinheiro. o João Calegaro por exemplo largou o cinema e foi pra publicidade e era uma coisa que dava muito mais dinheiro do que dá hoje dava dinheiro mesmo era uma coisa que enquanto cinema no Brasil era isso era essa aventura essa precariedade e outra coisa é o fato dele ser um brilhante diretor de fotografia o que não é uma coisa comum na história do cinema você não pega muitos diretores posso estar equivocado mas acho que não você não pega muitos diretores de fotografia que se transformaram em grandes diretores geralmente são matores não sei qual diretor Daniel de fotografia que virou um grande diretor Kubrick talvez que era fotógrafo de fotografia quando eles foram dirigidos de modo geral eles precisam se revelar grandes diretores você vê por exemplo Fred Francis que é um puta diretor de fotografia fez vários filmes de terror eles não são ruins mas não são o Nicholas Reg era o Nicholas Reg era diretor de fotografia quem? Nicholas Reg hum sim é um bom diretor mas sim talvez seja é bem raro inclusive o Caron tem isso de que ele fazia a câmera dos filmes ele fazia a questão antes do Arrabal de a câmera dele tem um filme americano muito interessante o Karl Freud teve uma carreira como diretor de filmes nos Estados Unidos ele chega lá como fotógrafo Karl Freud a maior fotógrafo expressão no alemão e aí dirigiu alguns filmes entre eles a Múmia sim ele dirigiu a câmera a versão e tem um chamado Mad Love que ele tem como diretor de fotografia o Greg Toland olha só enfim tá lá fazendo a fotografia no filme do Karl Freud veja bem as curiosidades históricas e o cara ele continua dirigindo fotografia durante os anos depois dos anos 80 ele nunca larga a posição de fotografia o que também é incomum a maior parte dos fotógrafos que viram cineastas abandonam de imediato o trabalho com o Marquês Anastra o cara não chegou a dirigir fotografia até de um dos filmes pornosos do Jânia Ré ele fez um filme sim do Graff o cara disse tudo pra ele e ele ia falar até o que? não estava muito afim um dia com bons olhos meu amigo precisa eu vou aqui vou trabalhar com ele essas semanas até o colapso final da boca vamos assim dizer ele continuou trabalhando como fotógrafo e ele fazia a questão de fazer aquilo eu tenho que lembrar eu tenho que colocar meu olho ali e ver a cena do visor então está lá no Anjo da Rabaljo com o Razo Flanch o diretor do Cinderela Baiana por final como é o fotógrafo do filme mas o câmera é o Carlão ele é câmera na maior parte dos filmes dele quase todos os filmes dele é câmera e fotografou vários dos próprios filmes mesmo quando assinava como Alfred Stine também fazia fotografia o Daniel talvez tenha mais a parte da publicidade porque ele entrevistou o Carlão mais diretamente sobre a carreira não, eu entrevistei o Carregado também mas assim eu lembro de conversar com o Inácio Araújo uma vez a respeito o Inácio falava assim nossa o Carlão esse ano que ele trabalhou fazendo publicidade ele era inferno era um negócio de horror no que ele estava fazendo mas era era um meio para chegar no filme era levantar dinheiro para fazer outros filmes mas eu lembro que o Inácio falava assim o cara não odiava tudo aquilo de universidade o Carregado pelo que eu sei eles são muito mais uma passagem eu lembro naquelas coincidências da vida o meu pai foi sócio do cunhado do Carregado e na hora que o Geraldo me falou sobre que eu conhecia filme do Carregado ah você viu o filme que eu vi e eu lembro que em relação ah com o João Paz mas agora ele está aqui na publicidade o sonho dele é gravar que ser político outra coisa fácil mas o Carlão como que eu sei realmente a passagem dele pela publicidade ela é uma coisa muito realmente o momento de conseguir fazer uma produtora que fosse rentável sustentável que pudesse ser revertida de uma produtora de cinema acho que o Carlão tem a forma da carreira dele que ele dispõe que fosse uma coisa meio auto-sustentável o Daniel ficou muito a empresa do Carregado que começou a montar ali no começo dos 90 o Inácio a Casa de Imagens a Casa de Imagens o Guilherme de Almeida Prado o Sonate ele montou a 19 mas assim acho que eu esqueci que tem essa ideia de ser uma produtora meio sustentável que fizeram se virem investisse um pouco nos filmes jogos realizadores também de amigos de jovens que ele apresentasse era um projeto dele que ele mais ou menos realizou na 19 mas eu imagino que não é exatamente o tamanho que ele imaginava ele continuava sendo muito mais o autor dos filmes dele até que eu acho que o Carlão é um cara que ele realmente ele vem de uma outra ideia de cinema que não que dominou a Cristina Brasileiro no período da retomada e em diante o Carlão realmente reviu uma loja que ele filmou com o celular e que era um cinema industrial mesmo um pouco sustentável eu acho que tinha um pouco essa crença você ia fazer filmes que eu levar a outros filmes que venha logo o cinema brasileiro e eu acho que uma pessoa que sejou muito sobre isso que faz muito para essa década meio que amor-cordona desde que você criou a retomada você tem meio que aquela coisa não vai ter os filmes você vai ter a resposta do estado o Carlão também acreditava que era importante mas assim mas os filmes meio que existiam divorciados dessa relação esse último passo que é a chegada do público me passa o segundo plano o Carlão sempre acreditou muito nisso inclusive eu sei que era para ele uma questão muito séria dos últimos homens dele o fato de que eles não tiveram a retomada do público comentaram com o Carlão isso era uma chateação para ele porque ele visionava o garoto do ABC o Paulo Saloura como que não podiam chegar em mais pessoas do que chegavam ele tinha essa ideia e era uma ideia que eu acho que está muito para as retomadas do Arrabal totalmente autoral mas que ao mesmo que tu quer existir dentro um diálogo com uma ideia de serão popular com formas de representação de dramaturgia bem reconhecíveis essas que está existindo nesse intervalo muito claro e acho que está realmente bem inserido o cinema do Carlão com o outro caiu? não, voltou então Daniel você quer falar um pouco da trajetória do Carlão você que foi próximo dele e tal falar um pouco dessa relação tentando já falar um pouco do Arrabalde que eu acho que é essa coisa da publicidade você falou dele ser fotógrafo isso o Inácio comentou que isso que ele desenvolve muito isso na Jota mesmo nesse período que ele é publicitário o que o que acontece quando falece o pai do Carlão a mãe dele define que a parte de herança dele teria que ser para o filho ter uma carreira digna no cinema então ele vai comprar a Jota a Jota é uma empresa grande em São Paulo quando ele vai comprar a Jota foi montada pelo Jacques Dezelan por isso o Jota o Jacques Dezelan era um cara que era fotógrafo e dirigiu filmes e casou com a Gini Dezelan só que quando ele vendeu a metade para o Carlão ele resolveu sair da empresa e deixou a Gini a esposa dele com a metade e ela era muito conservadora e ela nunca topou fazer filmes de cinema ela queria garantir de pagar a conta porque fazer filme de cinema podia dar prejuízo aí o Carlão teve essa relação tensa com a sócia e fazia publicidade mas o que alegaram diz que ele não fazia que ele fazia publicidade mas ele não era de ponta ele fazia algumas coisas fazia aquela coisa de caminhões que ele contava o carregado disse que foi ele que indicou mas não era assim mas a Jota tinha muito material bom e aí eles alugavam bastante também mas o Inácio conta que o Carlão aprendeu a dominar de fato todo o artesanato cinematográfico sobretudo a parte de fotografia de produção o Carlão ensinou tudo para a Sara e também a visão do Inácio é aquela coisa na publicidade no orçamento tem um princípio convencional pois é e de fato se a gente pega o Corrida em Busca do Amor os filmes dele do ciclo marginal e compara com o Lilian M ou depois com os filmes que ele está fazendo na Boca seja como fotógrafo ou como diretor tem um aprendizado muito forte nesse período da Jota é muito evidente é outra coisa o Corrida é um filme muito divertido os filmes da Boca não são obras finas mas são filmes que enfim revelam aquele momento histórico a Azulinha M é outra coisa a realização também do jeito que ele não vai fazer depois a coisa da condição está no processo de realização e depois ele já tem uma preocupação mais clara isso aqui tem que ter realizado um certo esmero por mais que a narrativa tenha falimentada o Galante deixa de colocar umas coisas deixa de colocar uma colher pelada no filme mas a gente tem que ter respeito tem um certo cuidado ali na realização o artesanato em si é mas aí o que acontece o Lilian M ele é um dos filmes que são descobertos pelo pessoal de Rotterdam quando eles vêm ver os filmes buscar filmes diferentes aqui o João Carlos Rodrigues que é o grande crítico indicou a uma jornalista francesa que era próxima do Hubert Baus alguns cineastas brasileiros o Mojica o Candeira o Carlão acho que os Ganser não tenho certeza e aí o Verti Fausto caiu de amores pelos filmes do Carlão e sobretudo pelo Lilian M e depois pelo Amor Palavra para o Estudo que é isso são dois filmes muito próximos do Anjo do Arrabal como o Filipe falou quer dizer tem são dois filmes que tem um pé tem esses cinco o João Carlos Rodrigues que tinha falado são filmes mais femininos são filmes que a ótica está em torno das questões das mulheres o Anjos ele é de um momento em que o Carlão ele está se consolidando como um cineasta de renome de prestígio então é isso ele tinha feito o filme Demência e em seguida o Anjos e antes ele enfim de alguma forma os filmes da boca do Carlão eram os verdadeiros ovnis os filmes que ele fez com o Galante o Ilhas Prasileiras Proibidos o Império do Desejo e aí depois também os filmes melodramas que ele fez de forma independente são os extremos do prazer e o amor palavra prostituta mas ele nesse momento ele é tanto maldito quer dizer na crítica tem gente que elogia ele mas são filmes da boca do lixo são filmes avacalháveis e muita gente avacalhava o filme Demência que na verdade é um concurso que ele ganha pra fazer um outro filme e o dinheiro demora pra sair quando ele vai fazer ele resolve mudar tudo fazer essa adaptação do Fausto tinha um outro roteiro totalmente diferente um roteiro até bem interessante mas ainda muito preso a umas questões da boca a partir desse momento ele tem um certo status diferente do que ele estava tendo ao longo de toda a carreira dele porque era dos diretores do cinema marginal um dos menos falados naquele momento um dos que fez sucesso de público mas não eram os Ganzella ou Tonati a perspectiva é o Carlão era de como ele estava recuperando realmente não tinha o não era o Dessane não era o Ganzella não era mesmo o Candeia digamos assim era o e ele tem alguma razão assim porque entre nós tanto nós libertinas quanto o Audácio o Audácio eu acho melhor que as libertinas mas se a gente vai comparar eles com filmes como Bang Bang como Bandido da Luz Vermelha como A Margem Meu Nome é Tonho Na tua família ele foi ao cinema ele tem razão dizer que ele retrata um momento histórico não tem aquela dor a dor dos outros filmes não estão nesses filmes eles deram certo comercialmente deram muito dinheiro pro Carlão e pros dois parceiros dele mas não eram filmes né enfim eram filmes que eram vistos como apelativos se assumiam como tal tem esse discurso sem uma capa de pagés o Audácio tem aquele tem alguns momentos muito interessantes mas não é um filme com a potência desses outros filmes do momento o Paulo Emílio só vai escrever sobre o Carlão sobre o Lilian M que ele gosta do Lilian M apesar de ver problemas no filme o jornalista do Estadão cai de pau no Lilian M aí o Paulo Emílio escreve não é um ótimo crítico mas teve dificuldade com o filme e o filme é muito interessante mas o Lilian M como todos esses outros filmes do Carlão eles são filmes que não vão entrar num certo circuito digamos da cinefilia da alta crítica nos jornais vai ter uma série de questões vai ser chamado de Godard da boca do lixo de uma forma meio zombeteira tem um lado meio abacaliação quando fala Godard da boca do lixo tem aulas que o já era até que inclui um pedaço dele no cinema de invenção ele claramente reconhece que o Carlão é um cinefilo que conhece as coisas mas tem um trato que é visivelmente me desprezo por aquilo ali é a cinefilia chegando nos últimos desertores de explotation para o brasileiro tem um pouco essa lógica mas eu estava falando que essa coisa de Rotterdam pelo seguinte para chegar no Anjos que eu acho que essa mudança que o Felipe aponta de que vai apontar para todo o cinema ali na frente dele é porque ele está sempre nessa margem até acontecer essa coisa que de alguma forma vai marcar muito a carreira dele que é quando primeiro ele ganha um prêmio em Gramado quando ele passa em 83 os Trêmios do Prazer o Júri do qual fazia parte o Walter Lima dá um prêmio pela dignidade da obra para uma coisa assim um prêmio extra integridade mas é um reconhecimento que é tipo aqui tem um artista e aí logo depois os filmes dele entram em Rotterdam e aí ele vai passar filmes em Rotterdam em 84, 85, 86 e 87 a ponto de depois em 89 fazer parte da seleção do festival de Rotterdam junto com Kezlov e outros caras naquele filme o Alejandro Agresti e tudo mais naquele filme City Life que era o jovem talento de Rotterdam falando sobre a vida na cidade e aí ele faz o Desordem e Progresso nesses quatro anos então ele consegue ter um destaque internacional que vai sair crítica sobre os filmes dele na carreira de cinema no Liberação sabe vai ter uma certa repercussão que antes ele era absolutamente ignorado ele no Brasil tinha gente que dizia esses filmes são legais são interessantes são malucos mas pelo amor de Deus o nível de avacariação que os filmes dele sofriam era muito radical mas assim os críticos tem críticos sobretudo do Rio mas também alguns de São Paulo que assim avacalham de uma forma que você fica caramba bicho o cara realmente achou o filme uma merda completa mas isso não era um problema isso não era um problema da crítica da época também o Série do Desejo que ao mesmo tempo frequenta uma lista de alguns outros filmes como um dos melhores do ano fica uma coisa dividida a filmicultura por exemplo quando o João Carlos edita tem crítica sobre amor palavra prostituta colocamos um dos filmes do ano junto com o Mar de Rosa junto com o Segredo da Mundo mas em 87 então ele está nesse momento em que ele está com certo prestígio como autor que o filme Demência é um marco disso é isso que você falou ele recebeu o Diário de Brasília agora eu vou fazer o Miura mas ele não faz o Miura só porque é o Diês de Estatama porque ele também está tendo condições de se colocar querendo se colocar como um autor até vendo em alguma medida o fato de que ele precisa ter esse prestígio para se estabelecer como diretor que é o que vai acontecer no final da carreira dele o Carlão vai filmar com a Sara a Sara vai ser uma figura fundamental para ele continuar produzindo mas também ele vai ter um cacife como diretor que na época da Embra Filme ele não tinha ele ficava de fora os filmes eram mais caros dos sinais a produção tudo mais mas no ano da Rabaul estava fazendo para Beth Faria grande estrela Beth Faria e Zé de Abril tinham feito minissérie da Globo era um cara top mesmo enfim e aí esse filme estreia em Gramado e disputa com alguns outros filmes e divide os filmes os prêmios principalmente com Anjos da Noite que o Carlão diz que é o melhor filme e o Esgazela que estava com o Nem Tudo é Verdade ataca muito violentamente os dois filmes diz que são filmes professorais sugerindo que são acadêmicos o Rogério nesse momento ele tinha acabado de fazer esse filme sobre o Arson Welles e quando o filme vai estrear em Gramado tem uma falha técnica aí o filme tem a exibição do filme tem que ser suspensa então quer dizer ele ainda passa por esse estresse e aí enfim solta um pouco os cachorros são filmes televisivos e previsíveis ele dá entrevista para o Globo dá entrevista para o JB faz artigo para o Globo falando essas coisas não sei o que mesmo tempo a relação dele com o Carlão é uma coisa um pouco conflituosa porque eles eram muitos amigos na boca e em dado momento o jornal dá conta que o Carlão chega para o Rogério e diz desiste o melhor filme do ano é o do Wilson Barros Os Anos da Noite e esse festival de Gramado tem uma nota trágica que não é essas brigas Rogério e o Carlão é uma coisa é uma nota trágica mesmo porque foi o festival da exibição do Quintos Borba do Roberto Santos do Roberto Santos que quando está voltando para São Paulo no aeroporto de São Paulo ele chega de viagem e morre lá perto da esteira rolante com o Carlão do lado e criou-se o misto de que o Roberto Santos morreu de desgosto nessa recepção ruim do filme isso daí e o fato de que enfim a recepção do filme e o fato de que o filme tinha sido improvisado porque o Roberto Santos ganhou o Instault lembra filme para filmar Baleazão e Miguirim tinha um roteiro que dizia que era lindo só que o Guimarães tinha morrido Guimarães que tinha adorado a versão do Matraga Guimarães tinha morrido e a família do Guimarães se dividiu e aí parece assim foi tipo na véspera da filmagem chegou o mandato não pode filmar aí ele tinha um prazo enfim aí pegou quem está sem direito autoral Machado de Assis pegava quem com as bobas e aí inclusive usa parte do mesmo elenco parte das mesmas locações não tem nada a ver porque não era isso não era Minas Gerais mas enfim aí o Roberto depois ele faz esse filme que em Casborba também não é um grande filme infelizmente tem umas coisas interessantes mas imagina a tensão que é o cara improvisar esse filme com um elenco e a produção do outro e aí quando ele exibe em gramado parece que caiu de pau mesmo o filme foi mal pra caralho essas coisas às vezes a pessoa se entusiasma na paixão e o Roberto Santos que era ali junto com o Persom as figuras do Sr. Paulista foram muito importantes na formação da geração do Carlão morreu com 59 anos eu estava vendo isso outro dia muito novo pareceu já um ancião você olha o Roberto pareceu um ancião até 59 anos essa mania de pensar nessa veterana eu quero eu quero estar no novo ainda eu quero ter feito mais algumas coisas eu adoro Amantes da Chuva que é um filme já pro final da carreira dele é um filme lindíssimo tudo bem são tantos filmes do Roberto que são incríveis quanto o grande momento mas Amantes da Chuva é um filme lindo podia ter feito muito mais coisa agora essa paulada do Quinto Pasborba realmente é uma situação enfim mas aí o Arrabaldi é esse momento então que o Carlão ele ele está com prestígio e está fazendo um filme que ao contrário do Demência é um filme que está dialogando sim com o o universo da dramaturgia mais enfim mais difundida só que indo é isso que você falou né Felipe é um filme que está indo para o subúrbio é um filme que está indo mostrar o ponto de vista das mulheres está mostrando determinadas violências assim eu vejo o Arrabaldi ele meio que faz duas coisas o retrato que ele faz do subúrbio meio que coloca ele em contato com um certo cinema brasileiro ali que da década de 80 meio que você pode assim nasceu do pichote vamos assim dizer tentar dar conta de um certo cotidiano brasileiro aquele documentário do João Batista também sobre o o meu drama que ele está ele acaba tendo uma relação com a dramaturgia e as pessoas não conseguiam com televisão mesmo que ele está ele não faz nem uma coisa nem a outra da maneira que seria óbvia porque o filme não é realista no sentido de que você imaginaria que o filme que vieram depois do pichote eram e ele não faz nada que possam uma novela mas ele está ali um pouco flertando com esses universos que existiam naquele momento o tipo de dramaturgia que está sendo construído ali tem alguma relação com aquilo o universo tem a ser vai ter filme sobre violência urbana de alguma maneira de mostrar o cotidiano do subúrbio assim tem essas ideias só que o Carlão faz isso com o filme do Carlão a saga é toda muito particular dele e os atores estão impressionantes desempenho do elenco eu estava revendo o filme agora à tarde é impressionante porque ele é um filme de pouco mais de 100 minutos e ele cobre muita coisa são 4 personagens principais ele não trata a Beth Faria como protagonista não é filme coral é exatas 4 mulheres é multi-plot antes de ser modinha você trata todos os precedentes você tem as ideias das coisas que estão acontecendo ali no no bairro de violência tudo mais ali então está comendo muita coisa e ele meio que equilibra isso aqui desse filme impressionante com o trabalho desse sentido a realidade que ele tinha um livro muito bom Emílio de Biás os dois atores os dois atores do filme Demência fundamentais que são Enio Gonçalves e Emílio de Biás o Enio como aquele machistão proto-bolsonarista o cara tarado não deixa a mulher trabalhar é um negócio que está super contemporâneo o cara lá treinando tiro o cara ele se apresenta com o homem descontruído não sei o que ele vai lá no fundo e reforça as mesmas relações de poder ali no ah é não é o fala alto é o jornalista o carro que é o Emílio de Biás no final ele também é um escuro ele é prometido leva ela para ver o japonês de arte mas ele está magnífico nesse papel cara acho sensacional porque também esse lado esse lado calhorda casa com o lado fofinho assim né você acredita no personagem é muito bom meio gay e ao mesmo tempo bissexual está lá pegando ela amarradão é muito bom o ator segurar isso aí é o papo dele e ao mesmo tempo ele vai fazendo o tempo todo o movimento das suas coisas é muito bom eu acho que ele tem isso muito forte né que tirando as relações de afeto entre as quatro personagens as relações são todas bastante violentas o filme é muito violento tem uma violência ali que é impressionante o filme começa com estupro o filme começa com estupro e tem é uma das coisas que convenceram o galante a produzir o filme ele consegue trazer o galante o galante não lê o galante não lê não lê o roteiro ele entregava para a mulher ler mas ele queria saber me conta aí o filme tem cem sequências tem cem sequências eu tenho que ter mais de cem para ser um filme que vai acontecendo muita coisa e o que acontece ele começa com estupro e no final a mocinha dá três tiros no garoto que a gente tem um problema olha eu gostei vamos nessa enfim aí a esposa leu e viu ah é um melodrama é bonito isso aqui vai coisa de professoras e tal mas é sensacional a coisa do Jân está sensacional naquele papel elas estão muito bem o elenco todo estão muito bem estão muito bem a própria a Vanessa Vanessa Alves seca pra caceta nesse filme impressionante não a Vanessa Alves acho que ela ganhou o filme que ficou de um monte de engramado e a Vanessa Alves era uma atriz que era com a boca era atriz da boca era atriz era linda a Vanessa a lógica que as pessoas tinham nos anos 80 era essa ela ganhou o tempo de um monte de engramado sensacional engramado que a cara é tese mas tem uma coisa interessante do melodrama nesse filme não sei se vocês entenderam dessa forma também que tem uma oposição muito grande entre as mulheres e os homens ali porque até fala que elas são os anjos do Arrabal são as professoras as professoras o filme até tem um subtítulo as professoras e os homens ali no filme são tudo que tem de escroto o personagem do José de Abreu não salva um não só não salva um como tem uns proto-bolsonaristas aquele advogado que era policial então tem muita essa coisa assim como também o personagem do Roberto Miranda no Amor Palavra Prostituta tem essa coisa dessa grosseria é um personagem que ele usa com muita frequência o machão sem noção grosseiro babaca ele sempre teve esse lugar pra esse tipo de personagem ele traz pra dentro da ficção dele o que é isso ele não pega o cara pra segurar parte ele traz pra dentro do filme mesmo mas é interessante lidar com a moçalidade expor a moçalidade mas é interessante não sei se vocês viram também dessa forma que esses personagens eles não são tão unidimensionais por exemplo o advogado o advogado ex-policial que é um babaca ele pega a menina e leva pra casa dele você fica pensando assim pô o cara tá com as piores intenções não ele é o mesmo cara que acha que a mulher tem que ficar na cozinha cuidando do filho da filha mas que vê a garota passando por problemas e tenta de fato ajudar é a melhor figura fazer as duas coisas ele é o cara que acha que a pessoa não pode trabalhar que não pode fazer nada e tem que ficar ali a serviço dele e que naquela situação ele leva a avançada pra casa e realmente você tem aquele primeiro mensagem safado tá com o segundo eu não tenho isso aí porque a ideia é óbvia que você faz que o filme não vai para o outro lado é esse personagem essa figura do machão do Zé de Abreu tem o dilema né Zé de Abreu Zé de Abreu vilão morre do filme toda vez que ele entra em cena parece que um peso ali você quer falar pra professora foge foge ele tá ótimo é muito escroto esse personagem não tem nada de bom é porra figura lamentável e no final o jornalista tem todo o discurso bonito coisa tal lá mas é claramente um turista naquele lugar e o filme termina com o presidente do processo nos finais ele abrindo espaço pra aparição daquela personagem maravilhosa da Nicole Puzzi né que aquela cena da Nicole com a Beth na mesa aquilo é sensacional tem umas cenas que funcionam no filme e você diz caraca essa cena funcionou muito bem foi muito né eu gostaria que é muito importante numa reta lógica que ele possui para o filme e como a gente tá falando as relacias do filme são muito violentas e elas são todas muito marcadas pela ideia do gênero aí você tem essa cena entre elas e aquelas duas mulheres ali onde havia uma tag marcada mas uma outra chave tem uma relação de poder ali tem a jornalista que se impõe de uma maneira ali mas é uma outra chave em relação é outra chave tem um lance da relação pregressa que vai se revelando é muito interessante é muito interessante de alguma maneira a gente tá tentando usar isso naquele momento que impõe ali todas as camadas ali na construção a best friend tá muito bem e tem esse personagem também que é tradicional no cinema que é o jornalista filho da puta né que vem ali com aquele filme do 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 tem um filme tem um filme que eu vi recentemente um filme noir try and get me um filme de 1950 51 que é fantástico né que termina com linchamento lá e aí o jornalista faz ali um oi? terminado essa liga sim sim Cy Enfield né Cy Enfield foi banido acabou saindo até dos Estados Unidos e tal então acho que o personagem que tem comum na tradução do cinema é o jornalista que não tem nenhum escrúpulo ele só quer a notícia né então a Nicole Puzzi usa ali todas as armas dela e aquele outro cara que tinha aquela pose tava escrevendo um livro que era muito erudito ele tava falando lá não sei o que eu jogava em um cartélio né mas na hora que ele pode fazer uma matéria do jornalista ele banca aquilo é um personagem muito bom ele se usa do fato de conhecer as pessoas pra poder ter mais acesso né e o fato dele enviar isso é que eu acho muito cruel ele envia a ex-amante da outra sabendo disso tem um maquiamento tem um prazerzinho ele quer usar aquilo pra conseguir e a best da puta não porque eu não entendi a relação e filha da puta tá aqui me colocando nessa situação exatamente que no final as duas transam quer dizer a Nicole consegue tudo né tem um depoimento e tal é muito interessante é muito bom o filme funciona muito bem narrativamente tem essa coisa ele ficava um pouco aflito com o sucesso do filme porque de fato eu acho que essa crítica do Rogério pra ele pesou um bocado ser muito naturalista muito realista o filme não tem as coisas esquisitas que nos filmes do Carlão sempre tem ele tem menos coisas estranhas do que os filmes do Carlão anteriores tinham apesar de que ele tem os seus momentos também tem tem atitudes tem escolhas tensas narrativamente hoje em dia aquela que a Beth Faria e o Ricardo Brás por exemplo o filme o sapagão jamais o bohia é é a figura a figura do Ricardo Brás qual a sequência da Beth Faria que o Ricardo Blatt abre a blusa ah sim aquela cena ali é totalmente uma cena de incesto e não tem muito contexto o Rogério que está pegando no pé realmente a raiz seria aquela cena e não um pouco de incômodo ali em cena e o Carlão vai com as torpesas dos sentimentos ali colocados em cena completamente e tem essas quebras e tem uma sequência do filme que eu acho que é uma síntese do filme que é aquela sequência da praia que ele começa com o letreiro Weekends sempre tem uma cena de praia a classe média baixa vai à praia e que termina com o jornalista fazendo showzinho mesmo fazendo aquelas fotos e dando show dele e eles vão para uma praia vai perdendo todas aquelas pequenas relações e vai jogando elas em cena sem muito diálogo mas está tudo ali apresentado você que está vendo o filme começa a perceber tem muito do que você viu na primeira hora do filme mas muito de maniatura ali naqueles momentos naqueles personagens e aquela praia ali é uma praia muito feia né praia grande ali não é Ubatuba não é é a praia que o povo todo vai é fácil aperta né é tem toda aquela malógica ali do meu avô tinha a casa baixa renda né o cara que era realmente bem a praia popular razavelmente perto de São Paulo me lembrou aquela sequência da praia da mulher de todos que aquela coisa da classe média mesmo vai ali e aquele jornalista na verdade ele fica ali ele na verdade ele se revela um cara meio babaca nessa sequência da praia né porque ele fica vai pra lá com todo mundo no final ele diz não vocês são não sei o que não sei o que lá ele fica bêbado aí fica dando em cima lá de uma mulher na praia daí em cima de um cara também agarra um cara lá tenta agarrar a Beth Faria né ele acaba se revelando ali o cara mais desagradável né porque os outros caras estão ali dentro do universo deles né os outros saem pra treinar tiro né essa cena é fantástica né porque hoje em dia o negócio do clube de tiro né essa cena o cara vai pra praia pra ficar praticando tiro ao alvo o carlão tem se baixado é tem umas coisas né impressionante como agora né essa situação com a rentagem diagnosticou muita coisa com muita precisão né o carlão tinha essa facilidade com esse meio conservador brasileiro né de uma maneira de encontrar um jeito de colocar isso em cena né você realmente vê vários exercícios do carlão e você começa a reconhecer várias origens dos processos ali no caso vai entendendo como que essas coisas vão se formando né violência brasileira tá sempre aparecendo né mas eu acho interessante eu acho interessante mas eu acho interessante que ele coloca esses personagens boçais conservadores mas ele tem um carinho por esses personagens no sentido de que ele trata esses personagens né é aquela coisa ao mesmo tempo que tem um olhar bastante cedo sobre aquele universo bastante duro ele nunca pega um certo lugar afetuoso mesmo os piores varia né no Garotas da ABC eu acho que isso tem uma cisão muito forte muito clara porque o personagem do Celta é um personagem que ele tem um certo fascínio mas ao mesmo tempo ele tem um desprezo é um fascista o líder fascista agora o outro rapaz o que o que é o protagonista junto com a o Roberto Miranda no amor ou no extremo ou por exemplo o Enio Gonçalves aqui nesse filme você tem esse misto o cara é um goçal o cara é um canalha conservador mas tem tem aspectos sobre a figura tem um certo prazer de filmar aquela figura no Garotas não onde ele realmente vira um nazista o cara não não é mais um goçal o cara é nazista mesmo você perde isso assim é tratado com uma distância mais bruta né e não se permite e tem o outro personagem né que é o o do noivo da da Michelle Valle né tentando até que achar o nome do cara Fernando Pavão hã? Fernando Pavão é exatamente que é o personagem que é apaixonado pela negra né sim que ao mesmo tempo ele quer a pureza e tem essa apiração de ser apaixonado por uma mulher né que é negra vai ter fim de miscigenados e fica pirado na pureza e ouvindo aquele papo todo de pureza racial e surtando com essa com essa contradição e é o personagem que é isso é o personagem né que não vai ser unidimensional vai ter um vai ter aspectos contraditórios ao contrário do personagem do Celton que é um que é um líder fascista né sim o personagem do Celton é claramente apresentado com um ativo ali mesmo é é um líder fascista é um líder fascista não tem nem tipo o centro de humor estatístico dos outros capães galê do grupo não é simplesmente aquela figura horrível que está ali no centro é um líder fascista eu acho que nesse filme ele divide muito bem isso que em outros filmes é isso esses personagens misturam muitas coisas né os personagens não são arquétipos eles são pessoas eles não são arquétipos há muito tempo que eu não vejo no anjos com certeza é no anjos os personagens não são arquétipos eles são personagens eles têm múltiplas agora há muito tempo que eu não vejo garotos do ABC tem muita gente até que pensa garotos do ABC o falsa loura e o anjo como filmes que tem muitas coisas em comum a questão da mulher a questão nessa questão popular aquela coisa o projeto do ABC do Democrático a ideia que estava no anjos de você fazer uma narrativa múltipla a partir de um grupo de mulheres que tem um trabalho ali no futuro isso é claramente é reformado de fato total e nisso vale ressaltar que o projeto do Garotos do ABC ele é um projeto que começa nos anos 90 com uma bolsa do fechão de Botergana pelo fechão que havia abraçado o anjo da Ravaldi e eu imagino da nação Vitte os gringos que deram essa bolsa com o Carlão eu imagino que eles viam um pouco como mais o mesmo autoral digamos assim no sentido que eles gostam vamos investir para o autor continuar depurando esse registro a gente sabe que o mercado do fechão europeu tem muito e o Carlão vai lá e começa esse projeto o maluco dele que vai para vários caminhos diferentes acho que eram seis longas que ele queria fazer era um chegou a escrever cinco escreveu cinco e publicou quatro nunca entendi porque ele não publicou o quinto mas tem um quinto eu lembro que uma vez ele me disse que ele tinha quatro que estavam bem fechados e o e o quinto já tinha sido escrito mas não estava absolutamente mas chegou a fechar o roteiro inteiro mas essa bolsa ele ganhou foi aqui no Brasil mesmo foi da VIT aquela bolsa VIT de artes que aí ele ficava indo para a região do ABC para ficar conversando com a galera pegar um ônibus era fundamental isso é uma coisa além das cenas de praia outro clássico do Carlão são as cenas de ponto de ônibus tem muito é um tipo de coisa que quase não tem o Carlão tem muito o pessoal está ali parado esperando o quinto do transporte dá uma ideia que acontece muito no anjo tem muito isso travou? Felipe travou travou um pouquinho está travando aí Felipe acho que está travando você está ouvindo a gente? está ouvindo a gente? a gente está te ouvindo mal agora agora está voltando? eu acho que eu perdi o sinal a gente perdeu aqui uma parte da tua fala você estava falando do ônibus das cenas de ponto de ônibus acho que agora travou de novo é, está travando mas o filme Daniel fez sucesso cara nos anos 80 eu estava vendo o cartaz do lançamento do filme aqui no Rio um circuito que hoje em dia seria inimaginável ele seria um filme médio ele não foi um filme médio não foi um filme que arrebentou Felipe está ouvindo a gente? travou bonito aqui passou no cinema América que era um cinema grande ali na Praça São Espenha que eu fui muitas vezes hoje virou uma farmácia para Chico não sei o que passou no cinema Vitória que era ali na Cinelândia central não sei onde era esse cinema central central não sei onde era Copacabana que eu acho que era ali na Nossa Senhora né é, esse eu fui muito do Copacabana o cinema verde de Nova Iguaçu sensacional no estúdio Catete que era um cinema aqui na rua do Catete na galeria 228 depois foi top Cine Catete hoje em dia é uma agência da Caixa Econômica esse cinema eu cheguei aí você sabe que lá é onde era o Asteca ah, lá era onde era o Asteca e passou também no Brunymeyer quer dizer é um circuito que hoje em dia não existiria esse filme ele ia passar num horário ali no o Felipe voltou? o Felipe está aí? voltou? está conseguindo ouvir? estão me vendo bem? estamos estamos vendo bem agora a gente estava falando do circuito de exibição do filme aqui no Rio de Janeiro que eu peguei um cartaz da época e é um circuito assim que abrangia Baixada Fluminense Zona Norte Zona Sul Centro da Cidade algo que hoje em dia seria inimaginável esse filme ele ia passar num cinema aqui na Zona Sul num horário numa sala ou quatro horários numa sala é isso assim é o que aconteceu com os últimos últimos anos o Cadrão era bem frustrado do Felipe Demense o Felipe Demense ficou uma semana só em cartaz aqui em São Paulo entrou e saiu mas o Anjos não o Anjos realmente é um filme que circulou teve ali carreira e eu acho que passa um pouco por isso é realmente um filme que está lidando por várias questões e vários códigos que são bem reconhecíveis de uma maneira que é que não te alvo realmente com o público o Carlão sempre bateu muito nessa tecla de que a fala como o multiplex entrou no Brasil nos anos 90 meio que afastou o guardateiro público do cinema brasileiro o Anjos meio que ainda é o que está tentando fazer isso essa relação mais aberta agora o Felipe quando você caiu você estava falando das cenas que o Carlão estava falando do projeto dele do ABC das cenas que ele fazia no Pão de Ombro as maneiras como o cada forma dá para reconhecer um pouco da gênese da ideia do projeto do Garotas ali no uma extensão mais ética se pode dizer assim do que o Carlão faz no Anjos você tem essa ideia porque é novamente retomada mesmo da mulher no campo do trabalho que inclusive é dramatizada muito diretamente no Anjos pela trama do marido machista que não quer que ela trabalhe que termina com ela no final do filme vai ser muito interessante não eu vou para ela trabalhar você que se vira e lide com isso termina nessa chave o cara puto da vida no único momento do filme onde ele não tem poder nenhum na situação ela bateu um ponto e o cara não tem mais o que fazer ali você acha que tem essa mesma mulher do trabalho você está localizando elas no que seria o subúrbio de São Paulo no caso do Garotas no ABC só que você tem as professoras que inclusive como o rolê é o subúrbio do filme que se chama na verdade Anjos do Arrabal de as professoras eu acho que é algo que as pessoas esquecem às vezes eu acho relevante para o que ele está fazendo para elas serem professoras não tem muitas cenas de sala de aula mas eu acho que isso é das idades de pedagogia é algo que está no filme o tempo todo de alguma maneira está sempre assombrando a ação informando como que as pessoas funcionam e eu acho que tem também a questão muito forte entre os filmes que é você investir muito nessa ideia do afeto feminino de como que essas mulheres criam relações de afeto entre elas que permitem que elas negociem uma sobrevivência nesse espaço violento onde elas estão inseridas no mercado de trabalho da família porque é isso o filme não dá escapatória o filme é todo sempre de alguma maneira cada uma daquelas quatro mulheres encontrando formas de negociar como que elas vão conseguir se mover para esses lugares porque elas têm poder sempre muito violentos o filme tem uma sororidade entre as mulheres que é essa palavra que nem se falava na época mas que acompanha o filme o tempo inteiro não é um termo de pluralidade não é um termo especialmente comum em 1987 mas você tem como puxar isso de fato muito contente até que é aquilo que eu falei mais cedo as únicas relações não violentas de fato de homens são aqui em relação a passagem todas as outras relações pelo menos algum grau de violência de poder tem que ter mas não a casa entre elas até os momentos ocasionais de uma consulta a outra é sempre uma chave muito tranquila pelo Carlão ali não quer transformar aquilo numa intriga grande nada disso agora e eu me faço que elas são muito diferentes por exemplo fica muito claro que a sociedade da Cade a Bojona tem uma relação contra a professora que não tem nada a ver com a relação que a Bete faria tem por exemplo mas isso não impede a relação dela de forma nenhuma não é apresentado como assim não a Bete é a professora pura e a outra no fundo não gosta dos alunos nunca nunca apresenta isso com os tipos de julgamento que outros filmes fariam mas muito interessante a forma que eu comecei agora essa crítica dos ganzelos sobre o filme tem uma sequência do filme que eu acho que é até mais estranho que aquela sequência da Praia que aquela sequência da Praia a gente pode entrar até numa coisa ali comédia italiana talvez uma coisa que é um pouco a chave mas tem uma sequência no parque de diversões um parque de diversões horroroso que o irmão da Bete faria frequenta onde ele é currado por uns traficantes ali perto e numa sequência até posterior a essa de repente começa lá uma espécie de um desfile de escola de samba como se fosse uma apoteose aquilo ali não tem contexto nenhum aquilo ali é uma cena totalmente alegórica do filme é um menino mimado pirado viciado em drogas é uma figura estranha aliás a cena suína sempre tem peso que é diferente do peso que o resto que tem você não sabe o que ela segura vai fazer de uma forma ou de outra os outros homens são previsíveis nas formas como eles fazem o poder deles valerem aquele cara não ele está sempre meio que saindo pela tangente ali na forma familiar para garantir que ela tem que dar atenção para ele é sempre no poder da curva e tem uma outra desculpa Felipe ele faz todas as artimãs para ficar pedindo atenção da irmã os piores o cara que é um verdadeiro parasita dentro da estrutura do filme mas tem uma outra cena daqui a pouco que a gente já pode encerrar que eu acho fantástica também a cena em que a personagem da Clarícia Bujan aparece com os pulsos cortados ela se mata ela se recupera ela vai se recuperar é verdade ela vai para o hospital ela vai para o hospital José Carlos Burle o hospital José Carlos Burle ela vai se recuperar aquele momento que chega nela ali com os braços abertos é realmente algo completamente que quebra qualquer ideia de que o naturalismo não possa ser você você ele mostra na porta do sul você entende para onde você está indo dramaturgicamente mas ele puxa aquilo depois para um extremo que é completamente fora da caixa parece filme do Glauber parece aquela imagem parece imagem de filme do Glauber podia estar na Idade da Terra e não naquele filme realmente algo muito fora do padrão ali e o Daniel até colocou que ela morre porque na verdade até Daniel é a última vez que ela aparece no filme depois a gente só vai saber informações dela por terceiro e ainda aparece no jornal o professor vai ser suicida mas aí é verdade depois mostra depois mostra a cena e a Beth Faria não deixa a primeira impressão que você tem é essa que ela morreu ali porque o filme tem uma coisa interessante que ele aponta uma saída para os anjos os anjos eles bem ou mal eles vão conseguindo no final do filme você tem a Beth se eu não me engano a cena final do filme a sequência final do filme e a Beth Faria andando caminhando com a esposa do policial que eu me esqueci o nome da atriz que é uma atriz que fez muito filme na boca também vocês consertaram não só é a Irene Stefania Irene Stefania e acho que na verdade ela não tem muita gente eu tinha com o Nelson o primeiro dia que a Irene Stefania volta para dar aula depois para ter chegado no marido e avisado que ela ia voltar acho que fica meio subentendido que ela vai estar substituindo a Caíta Buzana na escola fica meio fica claro mas não fica meio sem sensação ela está indo para o lugar da liga na escola e assim elas estão chegando juntos e se encontram você termina com as duas indo dar aula do dia e tem uma coisa muito legal que a personagem da Irene Stefania fala para o marido que o marido ela diz assim para o marido pô eu vou eu vou voltar dar aula mas ele fala assim pô mas como você pediu exoneração não eu não pedi exoneração não pedi afastamento sem remuneração aí o cara fala pô você me enganou todo mundo me engana não sei o que não sei o que lá aí ela fala pô você vai dar uma de machão vai me bater aí o cara fica sem ação aí ela sobe vai para o quarto dela deitar e ele dá um ele vai sair na rua pegar uma projeção e ele dá uma de histérico tira toda a toalha da mesa dá um ataque histérico vai aceitar ele fala sozinho o showzinho dele é só para ele mesmo tentar superar essa imagem ali muito bom é fato é isso não tem mais cenas que funcionam muito bem e é fato que o filme tem uma desculpa Felipe pode falar desculpa você estava falando que o ele e o Gonçalo é uma história muito boa e o Carlão já fez um filho e é fato que o filme tem uma influência do Valério Zorlini do é o Carlão adorava Zorlini né sempre falava o Carlão dizia que todos os melodramas dele eram melodramas Zorlini eu pessoalmente acho o Anjos menos Zorlini do que alguns outros filmes dele o Bem Confistado também que é um filme que ele fez com a Beth eu acho muito mais claro o Zorlini como referência o próprio amor para a relação de tudo eu acho que é mais clara a relação mas assim porque eu acho que é um pouco isso o Carlão ele tem uma influência muito forte desse cinema italiano o Carlão sempre disse que ele achava que os dois melhores filmes do mundo eram o cinema japonês e o cinema italiano e ele gosta dos melodramas desses dois cinemas e essa questão do drama italiano do tipo de emoção do filme italiano é algo que eu acho que registra muito forte eu acho que o filme tem assim como tem muita coisa da comédia italiana como o Rodrigo falou mais cedo a cena da praia podia estar no fundo de Luris por exemplo você consegue imaginar aquele mesmo tipo de situação no fundo de Luris mas assim mas eu acho que essa ideia do tipo de emoção exagerada a flor da pele do filme trabalha é uma ideia muito do melodrama italiano que me traz e no qual o Zorlini é uma figura muito importante eu tinha destacado aqui mais cedo aquela cena entre a Beth Faria e o Ricardo Bat que ela tira a camisa pra ele essa cena porque a gente não fala do Zorlini exatamente um momento que podia muito facilmente pertencer ao fundo de Zorlini mas eu acho que o Zorlini exigeu eu só acho que era um pouquinho menos pronunciada do que no Falsa Loura ou no Bem Complicado mas está lá com toda certeza E assim pra gente já ir começando a encerrar quem vocês veriam no cinema brasileiro contemporâneo de hoje que seriam vamos dizer cineastas que vocês veem terem não diria sucessores porque sucessores não é mas que tem oi? Existe sucessor? É, sucessor não existe mas cineastas que trabalham um pouco a partir dessa matriz do Até porque assim é um o Carlão ele não deixou de farrar tão direta os herdeiros assim É, o Carlão tem muitos discípulos mas não tem Porque a gente fala assim o cinema que o Carlão fazia é um cinema que existe muita parte do ideal do filme contemporâneo de arte ou de autoral Então você reconhece pessoas que viram os filmes do Carlão mas aí não tem uma sessão direta tão pesada assim do filme Aí tem filmes que tem algumas coisas de recorte do universo Você chegou a ver o filme que o Francis Wagner fez que eu criei no ano passado é um filme que tem ali uma relação com o universo por casa fábrica tudo mais Mas o outro ali o deixa eu agora ver o longa do Bruno Risas O longa do Bruno Risas também tem um certo recorte ali da classe média suburbana paulistana você consegue fazer um traço do Carlão mas ao mesmo tempo tem uma coisa de semi-documental que vamos dizer tem que ficar bem fora da caixinha do Carlão Eu acho que você vê uma coisa ou outra do Carlão num filme como No Coração do Mundo mas assim é sempre coisa só não é algo como sei lá você pode fazer uma relação entre o Bruno Sapa e o Bessane você não costuma ter essa esse mesmo não tem entendeiros tão diretos assim a gente está tentando fazer um cinema que é para você imaginar como um cinema rechimbateano eu acho que isso realmente é o Carlão que não deixa essa figura tão direta acho até porque realmente ele era uma figura bem colocada do cinema brasileiro no momento que ele faleceu ele ficou bem fora da curva ali do cinema brasileiro tem muitos discípulos mas não tem nenhum herdeiro o herdeiro eu acho difícil pensar em alguém direto também é isso foi um cinema também muito marcado pelo seu momento histórico ele fez filmes em todos os contextos possíveis ao longo todos aqueles anos muitos modos de produção buscando o público Felipe sabe eu li muito muito roteiro que o Carlão fez que ele não filmou então tem todo um lado B da cinematografia do Heichenbach que são os projetos que ele poderia ter feito mas não é possível no livro que o Daniel editou do cinema brasileiro em 1995 e 1995 da contracão tem um artigo meu sobre uma fantasma que é fantasma do cinema brasileiro quase nojão titular e tem ali uma análise do Empedagre da marca Empedagre que o Carlão pretendia filmar aqui em São Paulo então esse artigo no meu do livro tem uma análise de um desses projetos que o Carlão que ele nunca fez o Carlão estava sempre falando do projeto porque ele contava com ele e ele estava com uma ideia nova de filme e curiosidade de pergunta passada como o Carlão lidava com isso parece que o Carlão o Carlão da Vida toda semana ele estava pensando em um filme diferente para fazer o que você achou incrível é isso alguns saiam porque era o mais possível e se encaixavam num determinado modelo cada hora um modelo e outros projetos tentavam se encaixar e não saiam e ficaram sem ser feitos então eu acho que as pessoas que fazem filmes hoje são motivadas por outros contextos históricos e tem projetos também que vão se encaixar o cinema brasileiro em larga medida que não é o que está super encaixado na hiperestrutura é o cinema que está enfim buscando que projetos podem ser viabilizados dizia o Gustavo Dow muitas vezes os filmes não são filmados são viabilizados todo realizador que os seus enfim vamos falar contigo Felipe mas é que o Carlão acho que ele ficava numa coisa que hoje a gente tem um cinema que é muito pensado para coisa comercial muito comercial e tem um outro lado que é quase um extremo oposto que é um cinema pensado para circular em circuito de festival e que nas salas tem pouquíssimo acesso as pessoas que só vêm só vêm quase todas de graça e que nas salas eu te contei a gente estava conversando um dia que eu fui ver o carro rei aqui no estação net sexta-feira à noite tinha 10 pessoas no cinema acho que não chegava nem a 10 contando comigo o filme estava em um horário numa sala e do outro ponto você tem aqueles filmes da Globo filmes e tal que nem sei também se ainda estão dando público que já deram mas você não tem um filme que tente articular uma coisa popular com uma linguagem o carão tinha esse desejo de juntar o erodito com o popular e eu acho que isso mesmo transcorre toda a pornografia dele nos filmes com o Galante ele tentava puxar o erodito para o meio do popular nos filmes mais difíceis ele tentava puxar o popular ali para o meio do suposto cinema de autor de festival eu acho que ele sempre tinha esse desejo de tentar equilibrar as pontas de alguma maneira eu acho que sempre tem muito dele e isso é uma ideia que não é tão recorrente que o senhor vai ter hoje não tem muito essa os espaços são muito delimitados você tem aqueles filmes que são feitos para passar em festival você tem aqueles filmes que são feitos para passar num putiflé você tem aqueles filmes que meio que não são feitos para passar em lugar nenhum e meio que o que é isso né, Lia vai que nem de vez em quando você tem um filme com um, sei lá o popular minimamente é consegue bombar do exterior a velha receita de explorar do exterior e depois voltar para o Brasil e chegar aqui com esse peso de ter estourado no exterior agora tem os filmes da Netflix agora também né começando até alguns né produções é tem algumas coisas do streaming os streamings estão começando a produzir algumas coisas é não sei como vai ser parece que o streaming está pegando muito uma galera de publicidade né foi o que eu não sei se é o drama é esse que é o povo que é chamada para fazer às vezes não é as melhores pessoas a grana deles né parece que os a grana deles vão ter que saber investir é ela está com dinheiro em que eu confio para fazer a parada ele vai lá né vai lá vai lá no O2 né pega alguma coisa assim o Felipe travou mas tem algum filme de streaming Daniel assim que você oi claro não estou dizendo que existe uma produção teve aquele filme do Papai Noel do do Leandro Assunta tem vários filmes aí que estão sendo feitos direto para o streaming né enfim cada vez mais são coisas boas é porque o o Daniel sabe muito mais disso porque ele é do meio de fato né mas eu vi alguém do audiovisual reclamando que o pessoal de streaming não estava pegando a galera propriamente do cinema mas estava pegando a galera da publicidade eu acho que isso varia um pouco é varia bastante mas isso está rolando de fato tem aquela lógica de que você vai atrás de produtoras de bom padrão e produtoras de bom padrão de um modo geral são produtoras que pelo menos uma parte sensível do trabalho deles é publicidade então isso meio que rola um pouco mas mas aí tem uma coisa ou outra pode falar o filme do Rassum é feito para a galera que vai fazer o filme do Rassum é o mesmo pessoal o cara tem o filme do Rassum eu acho que é bizado os filmes deles já dão certo está estruturado e o filme do Rassum se toca mas vai variando muito assim o filme então está certo oi? oi? desculpa não, pode pode falar novamente desculpa você estava falando do filme do Leandro Rassum só que tem vários corpos diferentes de profissão entre eles mas isso que você falou realmente existe muito por conta disso eles vão atrás de produtoras grandes e aí o cara vai lá que fala com o que? com o autor com a conspiração e acaba sendo aquela coisa já mais pesadona impuradona que às vezes está dando na mão de gente que realmente tem muito mais perspectiva do que do cinema realmente fala bastante acaba acontecendo aquela ideia de que vai entrar a galera do cinema realmente não está rolando no sentido que algumas pessoas mais otimistas sonhavam mas também tem que estar nesse momento todo complicado então é não é muito simples então o modelo a maior parte das produtoras que eu conheço elas estão bem na defensiva no momento não está entrando nada quase dinheiro tem os projetos andando então é complicado e certamente o streaming não está servindo vamos dizer assim como um espaço de saída com a mesma facilidade que por exemplo além da TVA que funcionou que estabeleceu lá a cota da da obrigatividade da TVA muita produtora conseguiu entrar realmente no meio porque o povo estava desesperado para falar assim o streaming na verdade são poucos e eles não têm obrigações exatas de produção então isso tem como ser bem mais selecionado aonde que eles investem essa história do streaming já dá uma outra live aí é muita coisa isso aí é muita coisa então queria que você se despedisse do pessoal vai ficar gravado lá no YouTube todo mundo pode assistir depois uma alegria ter você aí Felipe muito bom te ver prazer Felipe finalmente acompanhando o seu trabalho há muito tempo muito bom ter a conversa com vocês muito bom falar com o Carlão eu espero que as pessoas que estavam acompanhando tenham curtido tenham aproveitado bem aqui a nossa live e foi muito bom falar com o Carlão acho que é isso muito obrigado agradeço a todos valeu aí pela conversa super abração pode deixar aí nas redes sociais no meu nome é o Anotação de Cinéfilo muito bom anotações cinéfilo eu falei muito sobre o filme dele e é sempre ótimo ter mais oportunidade e anotações de um cinéfilo de um cinéfilo anotações de um cinéfilo e o link é anotações cinéfilo ponto com não é isso? exatamente o link não tem o D1 no link e a .com não .com .com a .com era mais barata do .com sensacional eu vou ver se eu consigo botar lá no canal o link do seu blog ver se dá pra eu editar lá e botar o link um abraço então Daniel a gente se vê valeu um abração quer falar mais alguma coisa dizer mais alguma só agradecer de novo ao Felipe pela presença e dizer que foi muito bom ver vocês dois conversa boa de repente um dia a gente toma uma cervejinha lá em São Paulo ou aqui no Rio de Janeiro exatamente um abraço boa noite pra todo mundo um abração Daniel tchau tchau vou encerrar aqui a transmissão um abraço tchau 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 isso aí tchau tchau tchau